Com mais de 1,8 bilhões de usuários ativos todo mês, o Facebook é a maior rede social do mundo. O livro Facebook Marketing Guide, de Jeff Abston, ensina como usar o marketing para fechar mais negócios e elevar as taxas de conversão, tanto no orgânico como através de anúncios pagos. Ele também ensina a diferença entre métricas relevantes e métricas de vaidade, como curtidas e seguidores, que apesar de importantes, não tem o poder de gerar resultados isoladamente. Aproximadamente 41% dos pequenos negócios dos Estados Unidos usam o Facebook como parte de sua estratégia de marketing, e 45% deles relatam ter tido sucesso. Diversas ferramentas nela permitem encontrar seu público usando localização, interesses e dados demográficos. Com o público na maioria entre 18 e 65 anos, o Facebook pode trazer uma série de benefícios, como por exemplo, aumentar a autoridade da marca, coletar feedback dos clientes, construir relacionamento com seu público, levar usuários até seu site, ser encontrado, criar anúncios segmentados, gerar divulgação boca a boca, mostrar expertise e etc. O Facebook está estruturado em torno de três ferramentas básicas. Primeira, páginas. Parecida com perfis, são usadas por empresas ou personalidades. Os usuários que curtirem a página se tornam automaticamente seguidores, e diferente dos perfis, não existe limites para seguidores. Segunda, anúncios. Quem estiver disposto a pagar, pode alcançar mais pessoas através de anúncios. A vantagem é que o Facebook possui ferramentas de segmentação extremamente poderosas. Terceira, grupos. Gratuitos, permitem um alto grau de engajamento com o público, mas também exigem um bom tempo para serem administrados. Ter sucesso no Facebook requer um compromisso de longo prazo com a entrega de conteúdo de qualidade. Existem passos para tornar um produto atraente dentro do Facebook. Primeiro, desenvolver uma estratégia. É preciso reservar tempo para isso. Apenas criar uma página sem uma estratégia definida não traz resultados. Segundo, defina sua audiência. O Audience Insights permite segmentar seu público com muita precisão. Terceiro, defina suas metas. Pense em ações que aumentem as conversões em seu site, gerem leads e aumentem o engajamento, tomando cuidado com métricas de vaidade, como curtidas, por exemplo. Quarto, crie um plano de marketing. Reserve 80% das postagens para educar, e apenas 20% para promover produtos e definir a frequência de postagens. O primeiro passo é criar uma página de negócios. Para isso existem algumas dicas. Escolha o nome mais parecido possível com o da sua empresa, e configure uma URL personalizada. Preencha as informações básicas sobre seu negócio em Sobre. Cuide da parte visual, como o logo e a capa da fanpage. Coloque um botão de call to action, como, por exemplo, o que leve as pessoas até o seu site. Lembre-se que os usuários preferem se conectar com humanos, e não com marcas impessoais. Isso traz divulgação boca a boca e indicações. As páginas de negócio permitem que sejam criados vários usuários com diferentes permissões, como, por exemplo, o administrador, que pode ver e fazer tudo, até níveis que só podem ver, mas não conseguem publicar. Tudo de acordo com suas necessidades. Também é possível criar abas personalizadas para melhorar a experiência dos visitantes. Uma outra dica é criar postagens com elementos visuais atraentes, vídeos com legendas e chamadas criativas. Lives que são vídeos gravados ao vivo, costumam ser outra ótima forma de engajar o público. Seja no orgânico ou no pago, existem diversas estratégias para divulgar sua fanpage. O algoritmo do Facebook possui alguns princípios que explicam o que chega no feed de notícias de alguém. Primeiro, amigos e famílias são prioridade. Segundo, plataforma para todas as ideias. O usuário recebe informações conforme seus gostos. Terceiro, comunicações autênticas, sem notícias falsas, spam ou sensacionalismo. Quarto, você controla sua experiência. As pessoas sabem o que é melhor para elas. E quinto, interação constante. O Facebook sempre coleta feedback para melhorar a experiência do usuário. Quanto mais curtidas, comentários e compartilhamentos forem conseguidos, no menor espaço de tempo, melhor. Da mesma forma, existem fatores que podem penalizar uma fanpage, como por exemplo, posts pegadinha ou com conteúdo spam. Segundo, conteúdo repetitivo. Terceiro, posts de baixa qualidade. Quarto, posts que pedem por likes, comentários e compartilhamentos. E quinto, promoções que encaminham direto para páginas de compra, sem priorizar o engajamento. Diversifique suas postagens, falando da história da marca, construção de autoridade, conteúdo relevante e coisas criativas e engraçadas, para dar um toque humano. Em geral, as métricas das postagens são mais reveladoras que as das páginas, pois dá para saber qual tipo de conteúdo engajar mais o público. Vamos listar algumas ações que podem aumentar muito seu alcance orgânico no Facebook. Primeiro, o Facebook Insights é a ferramenta perfeita para criar sua persona, mesmo se você não for fazer anúncios pagos. Segundo, veja quem curtiu os posts, mas não a página, e os convide a dar like. Terceiro, promova a página em outras mídias, como Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Quarto, reutilize os conteúdos do seu blog, transformando o texto em um vídeo, por exemplo. Quinto, peça para as pessoas ativarem as notificações, para serem avisadas das novidades na sua fanpage. Sexto, ao invés de postar um link para um vídeo, suba o vídeo para o próprio Facebook, pois gera mais engajamento. Sétimo, crie posts com uma frequência suficiente para não ser esquecido, mas sem irritar a audiência. Um a três por dia costumam funcionar. Oitavo, faça parceria com outras páginas do seu nicho. Isso ajuda a emprestar autoridade. Nono, incentive seus fãs a promover sua marca. É de graça. Décimo, use hashtags, o que aumenta a chance de ser encontrado. E décimo primeiro, faça testes o tempo todo para descobrir o que funciona. Aparecer usando apenas o alcance orgânico está cada vez mais difícil hoje em dia. Outras alternativas, como pagar para impulsionar postagens ou criar anúncios, podem ajudar a ter resultados mais rapidamente. No gerenciador de anúncios, é possível escolher o objetivo da campanha, definir a audiência e dizer o budget, que pode ser diário ou um valor fechado, quando a campanha tem dia e hora para acabar. Existem diversos formatos de anúncios, com vídeos, imagens e até mistos. Também é possível fazer remarketing, que são anúncios que aparecem apenas para aqueles que acessaram alguma página sua fora do Facebook. Diversos pequenos negócios se tornaram grandes marcas ao entenderem a dinâmica do Facebook e ao investir em tempo e algum dinheiro na plataforma. Obviamente, não existe milagre, mas sim muito planejamento e trabalho duro. Espero que essas dicas tenham te animado. Um abraço e sucesso!